Fala Piotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês bem rapidinho um glitch né que existe aí não sei se é mesmo um defeito ou se colocaram esse atalho propositalmente mas eu acredito que essa segunda opção é irreal acredito de verdade que logo logo vão corrigir isso então enquanto não corrigem né já corram para a cripta fazer aí o seu empalamento de cabeça mas antes já deixa o seu like aqui para dar aquela força meu que ajuda muito se você não é inscrito seja muito bem-vindo conheça o conteúdo do canal dá uma espiada e gostando se inscreva galera na cripta bem nesse lugar aqui ó deixa eu mostrar para vocês olha ali no mapa a bolinha amarela piscando beleza aqui é o santuário do guerreiro e como vocês podem ver a gente tem aqui ó uma sessão de cabeças que aqui nós conseguimos desbloquear o troféu de nome espetinho de cabeças que aqui a gente tem que empalar a cabeça de cada personagem do jogo se eu não estiver enganado para conseguir fazer isso né da maneira padrão e correta você teria aí que fazer 50 fatalities com cada personagem me corrijam se eu estiver errado ok mas o pessoal tem soltado aí na internet um glitch né que dá para fazer e é um atalho eu digo é um atalho vai é um atalho no qual você porque é muito chato na minha opinião né imagina você tem que fazer 50 fatalities com cada personagem meu isso enche o saco então esse é um atalho vamos chamar assim para você vir aqui empalar a cabeça de cada personagem e conseguir assim itens né específicos desse personagem como que você faz esse glitch né galera então é o seguinte ó você vai sair da cripta no meu caso como já tô nela né eu vou sair menu principal confirmar beleza ok agora aqui na cripta galera pra mim eu tô jogando no playstation 4 tá então pra mim entrar na clima na cripta eu tenho que apertar e apertar o x aqui tá o segredo tá eu aperto eu pressiono o x e mantenho ele pressionado até chegar em uma dessas cabeças beleza no xbox one se eu não me engano é a letra a vocês podem testar aí vocês confirmem pra mim é o botão que você usa para entrar para dar o comando né de ação aqui no ícone de nome cripta então vamos lá vou pressionar o x pronto e vou ficar segurando volto a repetir pra vocês eu não sei se isso é um defeito do jogo não sei se vão corrigir não sei se colocaram né de propósito pra como um atalho mas eu acho que não mas enfim olha lá eu renasci aqui no pátio e o santuário do guerreiro ele fica logo ao lado então é só ir até lá tranquilo bom beleza chegando aqui é só eu escolher o personagem que eu quero e com o botão ainda pressionado chegar próximo ao baú olha só não tem erro meu não tem erro abriu o baú desbloqueou os itens específicos daquele personagem olha só ok ó vou fazer de novo pra vocês verem então ó vou sair da cripta vou apertar o x pra entrar na cripta de novo e mantenho ele pressionado beleza chegando no pátio só ir até o santuário do guerreiro e ficar de frente né chegar bem próximo ao baú do personagem que você quer empalar e pegar aí os itens específicos dele tranquilo né galera bom eu espero que vocês tenham gostado dessa dica como eu falei repito eu não sei até quando isso vai estar desse jeito então corram lá o mais rápido possível né e façam aí esse glitch para pegar as peças que vocês precisam valeu um forte abraço tudo de bom fiquem com deus até o próximo vídeo valeu e aí tá